Oi, minhas princesas! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Mais um vídeo para o canal e esse vídeo é um vídeo que eu estava super, super ansiosa para mostrar para vocês o que será. O que será? Isso mesmo! Como mostrei o botão do título do vídeo, meu conjunto de panelas novas chegaram da Brinox de revestimento de cerâmica. Gente, minhas princesas, era meu sonho ter uma panela dessa, vocês nem imaginam, e eu peguei uma mega promoção na Magazine Luiza e eu falei, não, eu vou comprar, vou comprar e comprei, né? Eu vou mostrar para vocês, eu nem abri ainda, gente, nem abri, recebi há dois dias, na verdade, só que eu não pude abrir porque na correria do dia a dia, no trabalho, em casa, chegam tarde, eu não pude abrir as panelas, entendeu? Aí, tá até aqui, né? Eu vou pegar para vocês verem. Vamos abrir juntas, o que somos isso? Porque eu não faço para vocês, né, minhas princesas? Eu aqui, toda acabada, cheia que eu trabalho, não tomei banho, meu cabelo aqui, ó, preso, sem maquiagem, sem nada, mas eu não podia pegar uma faca, porque esse negócio de saco comigo não aceita, mas eu só não tenho outra. E pesa, elas pesam demais. Quer saber se a panela é boa? É pelo peso, já repara isso. Se a panela é pesada, ela é boa. Eu comprei um conjunto de panelas pela internet, só que eu não saio ansiosa, né, meses para casar, né, claro, comprei um conjunto, só que não era original. Dizia que era para mim original, que era da Tramotina, que era anti-derente, que era anti-original, só que quando chegou, ficou tudo assim, ó, nas caixas e bem embaladas com papel, papel, papelão, tudo embaladinho. E eu só abri dois dias antes de casar, gente, você acredita? Que foi o dia que eu vim para essa casa, botar os móveis, arrumar os armários e tudo mais, e quando eu abri eu vi que as panelas não eram original. Fiquei muito triste, né, ele e meu esposo ficou muito triste, mas fomos empurrando com a barriga, né, com as panelas, porque foi cara. Na época eu paguei 400 reais pelo custo do todo que era pirata, né, como diz o povo, genérico, né, vinha bastante panelas, né, veio a assadeira, veio um calicô, mas tipo assim, desgastou tudo, né, em meio de três meses tudo arranhou, tudo ficou uma bosta. Então, é, quem empurrava com a barriga, né, às vezes eu pegava a panela com a avó do meu esposo pra usar, né, porque tipo assim, era muito pequena, e uma coisa que eu preciso é panelas grandes, porque, como eu falei pra vocês, meu marido, ele trabalha e leva marmita, e às vezes ele leva duas marmitas pra trabalho, com comida em grande quantidade, entendeu? Então, pra mim, a pequenininha não dava, não dava, gente, não dava pra fazer nada. Então, quando eu comecei a ver uma ação das minhas panelas de brinó, eu falei, eu tenho que comprar. Então, vamos abrir juntas, estou muito ansiosa, gente, muito ansiosa. Ai, deixa eu pegar pra vocês verem. Olha, gente, que lindo. Ai, tá pesado a panela. Ai, caiu. Olha que lindo, né? Ó, é um conjunto de panelas com oito peças, tá? Contém uma panela com tampa de... uma panela com tampa de 18cm, uma frigideira de 20cm, uma caçarola de 20, né, centímetros com tampa, uma caçarola com tampa de 24 centímetros, que é a panela, uma concha de silicone ou colher amassado, ó. É, vamos ver, né? Vamos ver. Vou começar por qualquer lugar. Vou começar por onde eu consegui tirar, porque tá... Vou começar por isso aqui, né, que tá mais fácil, gente. Gente do céu. Chocada, chocada. Quando eu vi na internet que vinha isso aqui, eu achava que isso aqui ia ser plástico. Que eu ia... que eu achava que isso aqui ia ser espadinha. Mas... Gente, é de silicone mesmo. De silicone mesmo. Aí meio esse. Esse. Ai, gente, eu já ia comprar. Esse também eu ia comprar. Ai, gente, já não preciso mais comprar. Amei. Amei, amei, amei. Mas como é que... Como é, né? Porque uma panela nova vai querer comprar mais coisinhas desse, né? A mais daquelas bonitinhas que você vai refetar. Perfeito. Vou botar aqui na mão. Ah, gente, ó. Eu muito paciente. Eu vou rasgar, porque tá muito calado. Senhor do céu, quanta beleza! Gente do céu! Ai, eu vou empartar. Poxa, eu tinha que fazer a panela. Bastei o papel. Aqui. Ó, vou chamar vocês de perto. Tá me parecendo ali. Ele que eu vi aqui tem com fundação de indução, gente. Que pode ser usado em todos os fogões, tá? Que é isso aqui, ó. Fundação de indução. A tampa é de vidro. Tem esse furo aqui pra voar, né? Aqui é de silicone. Aqui é o ferrinho, né? De alumínio. Com silicone, as alcinhas estão tipo assim... Não vai queimar a mão. É o que eu achei disso. Também foi isso. Porque tem umas... Tinha umas que não tinha isso aqui. Tipo assim, a gente ia queimar a mão, né? E dentro... Ai, gente! É revestida com cerâmica. Cerâmica. Antiader... Que é melhor do que antiaderente, né? É claro. Essa aqui eu nem sei, gente. Eu nem sei qual é o tamanho, né? Mas... Vamos ver qual é, né? Gente! Aqui cabe... Olha o tamanho dessa panela. Que perfeição. Ela é cheia de pintinhas, né? É meio um cinza. Ela é um cinza. E eu não queria vermelha. Porque eu já tinha um conjunto, né? Da genérica. Vermelha. E essa aqui é a maior. Então, no caso, essa aqui é vinte... Vinte e quatro centímetros. Aqui cabe dois pacotes de macarrão, meu pai. Ah, gente! Uma coisa que... Também... Que eu também... Porque eu escolhi esse ponto que ficou caríssimo. E no final eu vou dizer quanto valeu. Ou porque também não paguei, né? Aqui essa dá pra dar a panela grande que eu falei a vocês. Que cabe dois pacotes de macarrão. Ou até mais, né? A menor. Essa aqui é de dezoito centímetros. Aqui dá pra fazer bastante coisa. Tipo assim, um purê. Arroz, pra mim aqui não tá, tá? Se ele quiser ir na outra. Porque a rosa passa de vez com a chicane. Mais um purê. Sabe? Aí... E é tão macio. Tão macio esse... Esse silicone aqui. Dá vontade de ficar apertando. A tampa de vidro. Ele é reflexão. E por último... A caçarola. A pequena. Tá? Todas são inerentemente de cerâmica com cabo de silicone. E é o que eu gostei delas porque são panelas que... Elas são... São frigideiras, né? Caçarolas que se chama, né? Grossas. Elas não são aquelas caçarolas que... Aquelas frigideiras que é fininha. Que quando você bota a carne, sapica todo o óleo no fogão. Porque meu fogão, como vocês viram, é o fogão de vidro. Gente, é o que tem que limpar horrível. Qualquer coisinha que eu bote no fogão. Sapica, água e suja. Essa é a menor. E essa é a grande. Gente do céu. Olha a diferença. Isso aqui. Olha. Entendeu? Tipo, dá pra cozinhar aqui uma... Fazer um sapato de galinha. Essa panela. Na frigideira, né? Olha. Ah, gente. É... Vem falando aqui, né? Pra vocês apresentarem. O antes do primeiro uso, tá? Fala que... Pra lavar o produto, né? Com água morna e com uma esponja macia com sabonetro ou detergente. Pra enxaguar bem. Depois. E untar com óleo. Isso eu já sabia. Porque eu pesquisei bastante. Então, tipo assim... Vai untar só com óleo. E vai pré-aquecer. No fogo baixo. As panelas. Todas. As caçarolas e as panelas grandes. Pré-aquecer. E depois que fizer isso. A gente vai lavar novamente. Secar e guardar, tá? Pra... Isso aí é pra esse negócio de... De... De passar o óleo. Pra poder... Manter... A... A... A antiadereço da panela, entendeu? E é isso. Sabe? Eu recomendo vocês comprarem. E... Eu vou fazer uma resenha pra vocês, tá bom? Daqui a seis meses eu volto aqui. E mostro como é que tá. Se arranhou. Tipo... Ah, Sarah. Descansou aqui. É... Aqui ficou manchado. Porque normalmente fica... Dizem, né? Não nessas. Porque... Nessas aqui eu não achei. Ninguém. Só achei... Não achei, na verdade. Ninguém falou sobre essas panelas aqui. Assim... Mas... Eu ia mais daquela... Daquela branca. Só que eu falei branco em carne, gente. Já que era uma panela escura. Então... Eu volto pra falar, gente. Sarah... Aqui manchou. Aqui escascou. Aqui, né? Também escascou e tal. E uma coisa pra vocês. Essa partezinha aqui... A gente tem que se ligar. Porque... O fogo não pode ficar... Além daqui de fora. Dessa linha aqui, gente. Tem que ficar aqui dentro. O fogo. Entendeu? Por isso que normalmente mancha aqui. Porque a gente bota uma panela na boca enorme. No máximo. A gente tem que sempre olhar a panela aqui. Tipo... Tipo... Essa panela aqui é menor. E eu tenho uma boca que ela é maior. Que ela é quase no tamanho desse buraco aqui, né? Dessa bola aqui. Então eu não vou botar essa panela nessa boca maior do meu fogão. No máximo. Porque senão vai ultrapassar e vai manchar essa partezinha cinza. Entendeu? Então é bom sempre a gente olhar isso aqui no fundo. E colocar no médio. Entendeu? Pra não manchar. Isso aqui é mais... Cuidado, gente. Porque é algo que dura. É duradouro. É anos. Anos mesmo. Porque é um material que não é descascável. Só se você meter a faca aqui e arranhar, né? Como que? Mas... Isso aqui é dificílimo de você conseguir arranhar. É... Cuidado. E agora, né? Vamos ter fitness, né? Não dar óleo nas frigideiras, né? Nas caçarolas. E é isso, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu espero também ter ajudado vocês. Caso alguém esteja pesquisando e queira saber sobre essas panelas. Se são boas. Se vale a pena. Eu... De aparência, assim... Tá super provado. Eu amei. Amei demais. Eu vou usar bastante. Mas... Daqui a seis meses eu vou botar aqui. Vou mostrar pra vocês como ficam minhas panelas. Que eu tenho certeza que elas vão estar intactas. Tá bom? Ainda mais que veio com... Minhas espadas de silicone. Que ela vai conservar bastante, gente. Porque... Olha. Ó. Você bota, ó. Devagarzinho, ó. Ela já vai dobrando. Ela é muito macia, muito mole. Então, vale a pena, viu gente? Vale a pena, tá? Eu super indico. Tá? Demais. E eu comprei na Magazine Luiza. Como eu falei a vocês. A promoção de Das Mães. Comprei, né? Bem, bem, bem antes. De Das Mães. E eu paguei, gente. Foi na... De custo de panela. 600 reais, gente. 600. Esse conjunto tá custando 900. Eu paguei 600. A promoção. Enfim, minhas princesas. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Porque eu amei demais. E não se esqueçam de deixar seu like. Tá? De compartilhar esse vídeo. Se inscreva no canal, se você não for inscrito. Tá bom? Ativar o sininho. Pra não perder nenhum vídeo. Porque eu sempre vou estar aqui postando. Todas as quartas e sábado. 8 horas. Estarei aqui com o vídeo pra vocês. Tá bom? Me ajudem. Por favor. Tá bom? Um beijão. Forte abraço.